Sejam bem vindos a mais uma parte da Copa de Tileia aqui no canal do Zang Então na última parte nós continuamos o nosso conflito com os vampiros aqui, né? O Helmungorch ainda tá passeando nas nossas províncias aqui Ele não vai conseguir muita coisa porque não tem aonde atacar Esse dinheiro vai aqui, o Berserai que já vai pro level 3 também Esse marco eu não vou fazer Estradas eu já tenho Vou construir ordem pública Bom, os vampiros agora parece que só tem cidade lá atrás E aqui eu imagino que tem um monte de homensfera nessa região, né? Construções, exatamente Camper Badging é tão importante pra mim no momento Então o que eu vou fazer? Vou tentar ir buscar o Helmungorch Pra ele fazer um erro ali E eu vou subir aqui pra começar a pegar essas cidades aqui dos homensfera Que é pra ver se eles estão atacando bastante gente ali, ó Tem alguém atacando aqui de personagens também Pode ser guerreiro do caos Mas eu acho que é homensfera mesmo Da Luca Ferrara, seu exército tá quase reposto A gente poderia pegar Galbaraz ali que eu acho que deve ter... Ou é os trolls ou é aquela facção do caos aqui em Galbaraz escondida Só tem um jeito de descobrir Mas a gente só vai conseguir lá... Fazendo saques Ou se eu esperar mais dois turnos eu consigo andar de boa lá Por causa da Imaculada Esperar um pouquinho, é bom que terminei de repou o exército Põe aqui o Herbert A gente já devastou a cidade ali dos trolls né Então não tem muito o que fazer agora Só tá uma intercourse de eventos Então o que a gente pode fazer? Ir pra ser um rei da tumba Tem até aqui pra gente acampar Tá chegando ai o herói E aqui o exército continua sendo montado Ahn... É daqui a pouco pegar o... Tem que gastar pra melhorar o canhão ali Hum... Agora ele liberou também os cavaleiros do lance pra fazer Próximo turno eu vou começar a recrutar eles Esse exército aqui provavelmente eu leve pra ajudar... Contra os orcs Que agora os vampiros não tem tanto território Ahn... Isso ai ainda existe né Nocturis, é verdade Emboscador Por cima, por baixo ou pelas sombras Esse ai sabe como, quando e onde atacar Passou vários turnos em atitude emboscada Chance de sucesso de emboscada mais 5% E falando emboscada Tchau Hellman E a chance de se defender de emboscada mais 10% também Liberamos o regimento renomado do Azarnil, Lorde de Gagão Um príncipe de Caledor sem posses Azarnil exilou-se em cima da presa mortal Um dos últimos grandes de Gagões Verdes Opa Deixa eu ler o bagulho ai, jogo Um dos últimos de Gagões Verdes Pois seu orgulho ferido foi maior que sua obediência à coroa Hummm Posso colocar ele no lugar de algum morteiro ali no exército do Leonardo Então vou ser aqui agora, vamos pegar Cavaleiros Lanças O que mais? Mais um Pirata Sartosa, vai ficar 4 O que mais? De Infantaria O que Infantaria poderia pegar para você? É, as escolas do tesoureiro não dá para pegar mais Porque... Está no limite Vai liberar aqui agora os Duelistas Os Duelistas eu poderia colocar para o seu exército Acho que ficaria legal Leonardo está level 30 Vamos colocar aqui Ué Hummm Acaba de perceber uma coisa, hein Acho que o mod foi atualizado Por que eu acho isso? Porque essa parte de cima eu tinha pegado, beleza Só que só tinha até aqui Nesse aqui E aqui em baixo eu tinha pegado um negócio de manutenção reduzida Se vocês se lembram Só que os meus pontos não voltaram, obviamente Então eu perdi alguns pontos de habilidade aí Mas tudo bem, quando você joga com mods tem sempre esse risco Eu não vou ficar puto por isso É, então Agora a gente tem um negócio aqui que tira a liderança do inimigo Do local Além desse aqui que já tirava também E esse aqui que aumenta as baixas capturadas pós batalha Eu até poderia gastar a ponta aqui de novo Para vir pegar uma manutenção reduzida Mas não vou fazer isso não Porque seria desperdício Continuar melhorando nosso projétil aqui Tá, vem até Aqui, que ainda é Alt-Turf O Grunburgo põe sua guarnição aí Que daqui a pouco chegam os mortos-vivos de novo Daqui a pouco chegam os mortos-vivos de novo Dá pra fazer um marque já O zoológico imperial Aumentar a velocidade de todas as unidades montadas Isso aqui é interessante Mas enfim, faz isso aqui pra dar renda Que agora que a minha manutenção foi bem jogada fora A gente tem que Ganhar mais dinheiro É até aqui O guarda em público vai ficar negativo por um instante ali Aqui em Minas de Cacocifre não tem ninguém Também não tem nenhuma facção que daria pra libertar aqui Se bem que libertar a facção também não compensa pra mim O próximo passo é tentar confederar com os Reis Fluteiristas aqui Pegar a província deles sem precisar atacar eles Seria o melhor Bom, tem os Reis da Tumba ali marcando o caixão Literalmente, já que são os Reis da Tumba É... Mas eu não sei o que eles estão querendo vir fazer ali Eu vou aproximando o design aqui Acampando mesmo O herói pode entrar finalmente aí Beleza Carinha para recrutar você aí, velho 3200 com 800 de manutenção Caralha Vamos precisar de bastante coisa aí Eu até alcançaria aqui já Se eu já alcanço, por que não? Não tem ninguém aqui Não é possível É para o melhor Ok, o Heart Só para não ficar tomando atenção E qualquer coisa eu pego esse cara no próximo turno Se ele vier pra cá Legião da qual finalmente foi destruída Nakai parece que a gente comprou briga com eles aí Eu estou pronto para parlay Uns homensferas foram destruídos também Repan-se Essas tropas estão pagando 500 Com certeza Com certeza Aliança não Nos homens foram para a esquerda Opa Goldkig e Felix Aventureiros itinerantes Centro conversas na taverna local Gira em torno de um par de poderosos mercenários Segundo rumores, os dois estão de passagem para ver seus vizinhos Aventureiros itinerantes Pegado se do famoso matador anão Goldkig e Gernison e seu companheiro e coronista humano Felix Jagger Há no Império quem acredite que Goldkig e Felix são criminosos Mas a dupla é famosa por ter exterminado alguns dos adversários mais implacáveis das forças da Ordem Caso o par aceite de se juntar a sua causa, você contaria com dois aliados formidáveis Construtor Construtor Construiu sobre os ossos e restos de seus inimigos derrotados Você tem presente nas regiões e acompanha também das construções Engenheiro Ah rapaz, o engenheiro conhece o ponto fraco de qualquer construção A única parte ruim que deu para pegar eles agora é que eu não tenho nenhum exército para jogar em cima deles Só esse aqui de baixo Enfim Vamos pegar dois desse aqui Vamos recrutar eles e eu mando eles lá para baixo depois Para substituir aquele cara por enquanto Goldkig e Felix oferecem serviço Você conseguiu encontrar a dupla lendária Goldkig e Felix enquanto eles passavam pela província Depois de umas canecas de cerveja, Goldkig revela que está buscando a morte mais heróica possível Felix sugere que os dois se juntem a sua causa O matador não mostra muito entusiasmo inicialmente, mas logo se convence de que você pode ajudá-lo a encontrar o fim glorioso que ele deseja Felix lhe diz em segredo que realmente aprecia a segurança que os números das suas tropas fornecerão Vamos pegar alguns alienígenas depois disso, Ruckus É um mistério como nós sobrevivemos tantas odds, mas eu tenho certeza que eu posso articular algo Beleza, eu vi que tem um cara de Norsk aqui em Maremburgo Espera aí, não li... Goldkig e Felix ofereceram para lutar com você, agora a dupla está sob seu comando 30 turnos Bom, 30 turnos acho que dá tempo da gente Vindo para cá enquanto a gente traz outro exército para cá também Maremburgo Você tem aliado? Bretonha e Midland Aí realmente eu não vou querer... Briga com você Porque eu não tenho interesse nenhum em atacar Bretonha Aqui na Bretonha não tem mais nada para fazer, né? No quesito atacar eles De ajudar com alguém Tem esses vampiros aqui do Forte e do Sangue que estão em guerra com os Elfos E com o Winseland A gente poderia tentar ir lá limpar eles também Tá, então vou tirar um desses morteiros aqui Vamos pegar esse cara aqui A manutenção vai descer bastante, mas... Não vou recusar um rendimento enomado, né? Bem vindo para cá Vamos chegar perto daquela... Daquele Forte ali Provavelmente eu perco essa cidade aqui para alguma facção do Império Ou eu posso passar para alguém Rochland Camperbad Já que eu não tenho milícia livre não vai compensar para mim aquilo ali Rochland Camperbad É seu Tá, depois que terminar de recrutar isso aqui só faltaria colocar umas duas artilharias E acho que a gente estaria pronto para a briga De companhia renomada falta recrutar quase aqui que eu não peguei Ladeguens de Gunzlieb Encaixaria bem na minha temática desse exército aqui, hein? O Terço de Pavon A Infantaria de Pikemen Tá, pega esse aqui primeiro os Ladeguens Mas eles substituiriam... Acho que nada Acho assim mesmo Já não tem que ter muita infantaria nesse exército aqui, né? É mais um exército de... É, vai ter quatro infantarias basicamente É um exército mais bate e corre Enfim... Já mexi todos os outros, o Luca já mexi você, né? Não Então vamos indo... Ó, já dá para andar normalmente aqui Vamos vindo para Galbarazzo, ver se tem alguém ali Tomara que tenha, porque colonizar é um saco Tem que ficar... Esperando uma vida para repor o exército Nakai foi destruído Destruiu o Henry Kemmler e foi destruído no turno seguinte Pois não, repance Eu até aceito se você me pagar Pô, você tem uma cor comercial ainda? Vamos fazer uma cor comercial aí E me paga mais Ai que delícia Eu estou pronto para parlayer É, você não é o Boris, meu querido O Boris deve ter sido confederado antes de você voltar Com certeza Pacto de não agressão Bom, não é porque você voltou Que eu vou ter pena de pedir dinheiro de você, né? Tá, se você não quer, paciência Agora nós somos força 1 Então Bretoni, aquele abraço Ele deve ter perdido algum exército Ele deve ter perdido algum exército Para ter perdido Top 1 de força Tribbo Folagelo Óbvio foi destruída Muito bom Esse aqui Imaculada sempre Opa São trolls Então vamos lá brigar com os trolls Por que não? Ok, vamos colocar aqui nossos guerreiros anões na frente Meus pikemen aqui, tesoureiros aqui do lado Arrindo Montantes 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 Meus pingardeiros podem ficar aqui atrás dos anões que eles são baixinhos e se dá certo por cima Meus besteiros paveses que estão aqui do lado deles Cavalarias aqui, canhão. Tem algum lugar mais elevado para você atirar? Tem esse aqui, mas não vai fazer tanta diferença que eu estou que fantaria lá. Ah, esses aqui são os calos de guerra, né? Você declopla a artilharia, então você pode movimentar o canhão no campo de batalha. Essa é uma unidade que eu não mostrei para vocês. Você anda com a cavalaria aqui para o campo de batalha, até o lugar que você quer largar os canhão. Quando você largar o canhão, ele vira uma artilharia normal. Então é uma unidade bem legal aí, que chegou recentemente na oficina de mods. Bom, você está junto com a cavalaria que você tem montaria. O morteiro, embora você não fazer muita coisa, fica aqui. E meus queridos trigos, fica aqui também. Vamos testar essa belezinha. Vou fazer uma artilharia lá atrás deles. Uma unidade bem legal, velho. Uma unidade bem legal, velho. Ok, vim para cá. Estás atrás deles aqui. Se bem que o alcance eu não sei como é que é, então vamos chegar mais perto. Tipo, aqui. Cadê meus carinha aqui? Vamos desacoplar essa belezinha aí. E aí, canhão nas costas deles ali, ó. Meus montantes não são antigrandes, então eles vão apanhar bastante para os trolls ali. Vim ajudar aqui vocês. Recuo aqui vocês montantes. Não! Virem para lá! Virem para lá! Virem para lá! Fale! Sigma, cale! Isso é o que é! Trollos do caos de pedra que eles são bem resistentes. Eles são bem resistentes. E bem grandes. A hora que eu percebi, esse infantil ali tem um cavalo junto com eles. Fiquei andando com o tesouro, por isso que é a escola dos tesoureiros. O que eu tinha mostrado para vocês, né? Os mercenários. Beleza, a gente vai pegar a cidade de Galbaraz aqui. Não vou libertar Facão de Orca, né? Lâminas do Esgrimista. Esse par enfeitiçado de lâminas, uma comprida e outra curta. Confere ao portador um leque estupendo de manobras para ludibriar e se defender do adversário. Pode já melhorar aqui. Já vamos colocar aqui reposição também e crescimento. Essa é uma província difícil de utilizar. Mas eu tenho que manter ela por causa da... O colonel fica ali. Bom, não tem ninguém em Zandri. O exército de Isatumbo que estava aqui sumiu. Mas com certeza o Cetca tem bastante exército aí guardado para usar contra a gente. Ele está em guerra com a Chevalier de laionese. Então eu posso pedir para ele entrar em guerra por um preço contra eles. Não é mesmo, laionese? A Bretonnia é paciência quando escutando e fair em julgamento. Falta! Eu não posso! Vou te contar, vocês são muito mão de vaca, velho. Eu posso exigir então... 500. Podia ter botado a linha de defesa ali para ajudar a oferta, mas não. Eu vou, por uma vez. Ok. Pelo menos um contratinho de leve aí. Quem chamou? Que depois começam a chegar as hordas de mortos-vivos aí. Bom, aqui não tem nada, então é só pegar. Enfim para a nossa nação! Bruxa itinerante. Instinto, sorte e nenhum treinamento formal em magia. Você tem como dar ele errado? Talvez. Tira esse daqui. Então? Ahn... Posso colocar um Pegasus, mas na verdade eu quero semigrifo, então eu não vou colocar Pegasus agora não. Bane caos, não me ajuda em nada. Reposição, nem tanto ajuda. Para você pode colocar o sol púrpura. Uma esfera negra colossal de bordas púrpuras se materializa e aqueles que não escaparem do seu toque cristalino estarão amaldiçoados eternamente. Meu paladino aqui. Tem plaga, eu falo paladino toda hora. Põe... Imaculada, a princípio. Região marítima garantida, costa dos piratas. Olha ai. Sem querer. Também é só essa cidade que usa essa região. Aqui ó, Sartola está para cá. Al Haik está para cá. Só uma cidade que você pega essa região marítima inteira. Aí é top. Essa aqui também é minha agora. Agora não, faz um tempo já. Encontre os heretics. Tá, pega esse aqui agora, os ladrões. E o outro que falta lá... É o terço e as corujas. As corujas são arqueiras. Mas parece legal. Vamos ver as corujas de Verena. Eu não tenho nenhuma infantaria arqueira mesmo. Então... Ainda podia pegar esses caras aqui também. A vendeta de Vespero. Porque eu não estou usando eles em exército nenhum. E já que eu vou ter duas heresias aqui que usam espadas duplas também. Eles encaixariam bem aqui. E aí só sobraria espaço para uma artilharia. Mas como eu vou passar esses heresias aqui para o Gol. Eu tenho que ir para o Félix. Para encontrar eles. Depois eu vou pegar de volta, obviamente. Mas por enquanto eu vou ficar com eles. Não vai ter espaço para colocar o Félix. Se eu botar na artilharia agora. Mas nem precisa, eu acho. Tá, Leonardo... O Trog está aqui, velho. Aí o Trog está com um pequeno bug dos heróis aqui também. Pelo que eu estou vendo, né. Que o mago dele está parecendo com a aparência de um rei da tumba. Mas é o que eu falei. Como eu tirei o mod no meio da campanha. Fica sempre o resquício dele no save. Então nas campanhas novas parece que está tudo normal. Eu testei alguns turnos já. Não vi nenhum tipose assim acontecendo. O herói com aparência modificada assim. Mas enfim. Só vai funcionar mesmo nas próximas campanhas. Por enquanto vai dar bug. É que eu tomo atenção no caminho inteiro. Mas já é meio ruim de eu ir lá. Tem alguém fazendo surco em Urt Bad ali. Hum... O Maiden High está sem ninguém, né, velho? É muito tentador ir lá pegar o Maiden High ao invés de vir aqui. Tá, mudou de plantas. Eu vou voltar para cá. Prefiro muito mais pegar a Maiden High. Ainda mais só para me defender do caos, né. Provavelmente vai sobrar para mim. Pode ser que os reinos da tumba também sumam para atacar aqui as cidades aqui de cima. Mas por enquanto está seguro. Uma guardaçãozinha não faria mal, mas... Por enquanto é de boa. Aqui, se não me engano, tem o Marco de Escavação. Exato. Que você pode ganhar renda aí, escavando as pirâmides. Quase todas as cidades do Rio da tumba tem isso. Tem que colocar o nome do Gotham que não está aparecendo ali por algum motivo. Talvez seja porque eu trouxe uma facção de mod em que ele apareceu. Pô, o Troc está bem no meio da minha cidade, velho. Tentador atacar ele, hein. Se eu alcançar. O próximo facção que eu pretendo buffar nas minhas campanhas é Norsk. Porque Norsk eu não costumo fazer muita coisa sozinha. Sem ajuda do caos. E quando vai todas as forças do bem... Opa! Apagando tudo isso, tudo bem. Quando vai todas as forças do bem atrás de Norsk, lá dá até pena, velho. Nossa, essas tropas são bem vindas. Tá, não quero apagar então, beleza. É, esse próprio herói aqui da Bruxa do Rio eu testei na campanha dos Trolls mesmo. E a aparência dele está normal. Você quer que eu pague pela cor comercial, ó. Depois eu te volto com uma conta com oferta aqui, velho. Eu te volto de novo com uma conta com oferta. O herói aqui subiu de level, coloca... mestre. O Godric, deixa eu botar seu nome aí. O Felix também está bugado? Não, só você. Não consigo renomear ele. Aí temos um problema. Então deu aquela leves buguedes. Bom, vem em marcha então pra cá. Será que em Wazemund tem alguém? Marcel alcançaria outra com alguém. Mas pra eu atacar ele assim seria tipo... Ele tá com a bretonia, velho. Tipo, isso matar aqui... Não, ele tem cidade. Ele tá com oito cidade. Enfim, a Bretonha cuida aí, né? Wazemund tem alguém? Não era possível, cara. Eu vou até midden aí. Eu já li as duas debaixo e não tem ninguém. Tem que estar aqui, velho. E pra onde deve ser uma facção que eu tô em guerra? Não. Os trolls não estão aqui em cima. Ou é aquela facção do caos dos Rotbloods. Ou é o próprio caos que já chegou aqui e pegou a cidade. Mas eu não tenho guerra por caos também, ainda. Tá, melhor esse aqui. E trazendo meu exército aí do Godric do Félix. Rodrigo. Templar. Agora eu falei que tem paladino. Põe repor tropas. O Gorgazã também é da província ali de cima, né? A gente poderia aproveitar e pegar. Ou eu poderia trazer aqui o próprio Luca Ferrara pra fazer isso. Se bem que ele tem que ficar aqui em cima pra cuidar das rebeliões. Enquanto não temos guarnição, né? Vou até deixar ele fora da cidade pra causar rebelião. Não, mas ele quer ganhar de experiência. Venho até aqui. Próximo turno a gente já tá com o Gorgazã. Hum, eu coloquei esse marco ainda, né? Taverna do Ferreirinho. Posso tentar colocar no próximo turno. Por enquanto chega de exército. A renda tá baixa agora. Temos só que aumentar ela pegando cidades novas. Temos quatro exércitos. Confederação, Inverno Perfurante, Tribo Pináculo Infernal. Bom, o Gorgazã então aumentou de território, né? Porque pra eles fazerem confederação eles tinham que ter devotado o Gorgazã. O Gorgazã tá aqui no Império. Estilo não destruído. Dinastia Raka'af encontrada. O Gorgazã tá aqui na parte da Pai. Sra. Eu tenho vontade do Gorgazã. O Lúcio do Gorgazã está aqui na parte da Pai. Que por aqui é o Gorgazã. O que é o Gorgazã? Que por aqui é o Gorgazã? Gorgazã está aqui na parte da Pai. O Gorgazã está aqui na parte da Pai. Os anões do caos aparecem lá em Caraca Azul, que sempre aparecem O próximo torneio chega lá Mas deixa eu mexer aqui, Luka, não Você Herbert Se eu não me engano tinha um exército aqui Exato, é o Rei Haroshin O Rei Haroshin com seus milhares de esqueletos aí Como é que é o mapa? Batalha aberta, ok Bora lá Beleza, vou tentar pegar mais ventos de magia aqui Embora eu acho que ainda não esteja arrumada na versão que eu estou, né? É só na beta que arruma esse programa dos ventos de magia Bom, coloca a guarda republicana aqui na frente Eu não quero estender muita informação porque, obviamente, em quantidade eles superam a gente Então, fica aqui Tá, o espaçamento está bom Canhão Fica aqui no meio aqui, ó Parece que você consegue atirar por cima É, um pouquinho mais pulado aqui Parece que você consegue atirar livremente aqui não, onde estão os caras Aí, tipo aqui Eu tenho como passar um grupo aqui sem que eles encostem na minha infantaria Tá, é... tem que tomar cuidado com esses caras aqui Eu já vou mostrar isso pra vocês, que eu não mostrei ainda, né? Minhas cavalarias, vou deixar duas aqui, duas do outro lado Fica o nosso herói Herbert aqui, nosso templário aqui Nosso mago pode ficar atrás de uns alarmadeiros aqui Besteiros, fica aqui Volto aqui Besteiro Pavese aqui Todos sem escaramuça Modo guarda Vocês vão ficar aqui protegendo a artilharia Amazonas Também tem que ficar aqui pra achar alguma brecha e depois flanquear os caras Bom, deixa eu mostrar aqui o regimento dos elfos lá, dos esfoladores pra vocês, né? Então tá aí Essa galera aqui se eles lutarem no campo de batalha perto do nosso exército Obviamente isso aqui não é couro Quer dizer, é couro, mas não de animal Acho que são dos inimigos deles, né? Enfim Se eles lutarem perto do nosso exército aí Porque eles machucam as nossas próprias unidades E tomar cuidado com isso Continuando com aqueles esqueletos ali Na verdade eu tiro uns uns oshabits Esses são... não é antigrande, mas enfim, os oshabits é melhor Em que somos os baratos e superiores Quero amarros Temos o fogo Brata Cendo do fogo Vamos lá Pra cá Boa Aest Access STEM Opõe Capaz Muita Tendo Estão tudo pequenos, melhor não tentar dar uma investida Vamos dar um sol púrpuro aqui no meio Dano de magia para todo mundo, Herbert está no x1 ali Ok Amazonas, se juntam na linha de frente Vocês podem ir para cá também Recordo em cavalaria Será que está de boa para continuar brigando Vem para cá vocês, montantes pressionando aqui Como é que estamos aí com o x1? Está tomando um pau hein velho Mas também o cara do x1 pode ajudar ele, aí não pode Injusto aí hein Cavalaria sai daí Nós esperamos suas ordens, movem Minha ordem aqui, satanidade Sigma! Vamos lá Vamos lá Vem para cá Vem para cá Vai Nosso ordem? Um dano de magia para todo mundo aí. Salva aqui nossos queridos canhões, embora sejam matadores. Eles são matadores, eles não tem o golpe mortal lá não. Seria engraçado se eles tivessem, já pensou? Artilharia que lutou igual um matador quando chega perto. Bom, uma batalhinha aí de leves para a gente. Um dano incontestável. Beleza. Acho que não ganhamos nenhuma bandeira nova. 400 spoilers só, poxa. Vamos ocupar aqui. Adorno de obsidiana. A mera essência de um gênio confinado à obsidiana negra é suficiente para enfraquecer feitiços inimigos. Escriba. Alguns escribas cansam de ler sobre as aventuras dos outros e decidem viver as próprias. Contra-gabandista. Embora ser ilegal, quase ninguém se importa de pegar os atalhos duvidosos para garantir um bom negócio. Tá, vamos colocar agora a reposição de novo, que a reposição do exército está muito boa. Ainda mais nessa região aqui que a gente não recupera nada. Então esse exército aqui está perfeito para lutar nessa área. Coloca isso aqui para reduzir a chance de erro, para eu poder super lançar magia melhor. E você pode colocar agora a armadura. Gorgazan, tá com o negócio de ordem pública. Não, deixa só esse de reposição. Murara do nosso colonel fica ali em cima. Zane também poderia colocar Murara, mas não tem mais dinheiro nesse turno. E também não tem dinheiro para fazer o Mark de Sartos que eu falei. E se não tiver ninguém aqui, também não tem dinheiro para colonizar Mindenheim. Mas eu acho que tem que ter, velho. Porque ele está tendo corrupção de construção. Então tem que ter alguém em Mindenheim construindo alguma coisa. Caralho, deixa eu ter qualquer instância. Aí. Essa facção aqui é uma facção de Femirs, né? Perfeito. Está em guerra com alguém, meu querido? Marimburgo. Oh, Marimburgo, então. Cara, acabei de ver um problema aqui, cara, que você está com uma infestação em Mindenheim. Eu imagino que você queira uma ajuda, né? Então, assim, sem querer pedir nada, assim, mas se você quiser, ajuda, assim, fazendo preço, assim, ó, preço de qualidade. Tá, não tem qualidade assim. Então, ó, mais uma vez aqui, tá? Preço de qualidade, dessa vez, ó, o patrão ficou maluco. Aí. E agora eu tenho Mindenheim. Aprendiz de Mago. Os humanos que nascem com talento para magia são perigosos e temidos. E aí, agora a corrupção vai começar a descer bastante. A gente tem um Mark level 5 aqui, muito bom, que dá Imaculada. E Mindenheim é uma cidade maravilhosa de defender, como vocês já sabem. Se não sabe, já lutei nessa cidade algumas vezes, em algumas campanhas. Coloca aqui. Hum, Outdorf. Pode melhorar aqui para aumentar nossa renda. Tá, o Luca está esperando a rebelião ali, né? Aqui eu já mexi. Rodrigo só no próximo turno. É... tá. Bom, esse aí é um herói de rei da tumba mesmo. Afinal, está no rei da tumba. Então, não está bugado. Aliança militar, não. Como você pode ver, Belegar, não tem nenhuma aliança. Estou livre. Ele vai fazer o que eu quiser. Mercenários, não fazem alianças. Nós só entramos na guerra a preços. Inclusive, eu já estou colocando nas votações da campanha essas facções de mod, tá? Que eu não costumo colocar. Sem colocar mais as facções principais, mas todas as facções de mod que já tem aí... É... árvore de tecnologia, herói próprio, senhor próprio, unidade própria, eu sempre estou colocando na votação. Tanto que na última eu coloquei até os trolls aí, que tem uma facção só de trolls. Não é o Trog, tá? Já dá até pra jogar com eles. Então eu estou colocando em todas. Tá, antes que eu gaste esse dinheiro, deixa eu colocar o Marco de Sartosa aqui. O Ferreirinho era um marinheiro do império que foi exonerado por roubo e bebedeira. Ele ganhou a taverna mais barulhenta de Sartosa jogando dados. Bravo. Aqui a gente pode colocar a estrada para aumentar a renda das construções. Vem aqui até o... queridíssimo Godric. Passa toda essa galera aqui. E depois você volta pra pegar seu exército, meu querido. Por enquanto deixa o Godric trabalhar porque ele é especial, sabe? Então obviamente eu tenho que usar ele. Senão que tipo de anão seria eu, né? Bom, Godric, vamos lá bater nos orcs? O que você acha? É, os alunos estão revidando, hein? Porque o Belegarde chegou aqui, ó. O Belegarde chega em oito picos, cara. Faz questão de ajudar. Tá, agora colonizar o rei da cidade vai ser um saco. Por que que eu tô conseguindo mexer se eu ocupei a cidade nesse turno? Ah, já passei o turno. Tá, eu poderia começar a tentar pegar as outras cidades aqui. Antes que alguém pegue, né? Vai ser um saco de repor o exército, mas... É bom ter a cidade. Por enquanto não precisa cobrar tributo, não. Aqui pode colocar também mais coisas para dar renda. O Kattdorf é uma província para gerar dinheiro. Opa! Estamos recebendo visitas. Pô, gente, eles são renda-tumbo. Vocês não gastam nada de manutenção. Por que vocês não estão montando exército? Eu posso tentar emboscar eles. Porque eu acho que com certeza eles vão querer vir aqui. Emboscar dos dois lados ainda. Fazer uma emboscada aqui. E fazer outra aqui em Galbaraz. E falar assim, uau, não tem nenhum exército aqui. Vou atacar. Aparentemente o Cétrica só está com o Cambry. Então se a gente pegar Cambry, acabou para ele. E Cambry dá muito dinheiro porque tem ouro. Olha lá. Olha lá. Hmm. Eu estou pronto para parlay. Corpo comercial... Pô, cara, eu aceito. Mas pelo menos pago um pouquinho ainda, velho. Meus produtos são caros. Confederação dos Elfos. Herói Sub-Rilevo para o treinamento. Para a galera ganhar experiência e rápido. Não é o melhor exército do mundo para enfrentar Orcs, eu sei. Mas a temática de bandidos fala mais alto do que ter um exército de qualidade para enfrentar qualquer tipo de facção. Vocês sabem que eu adoro fazer exército customizado, né gente? Então você vem aqui e ataca aqui. Tá, o Cétrica veio ajudar. Embora não tenha nada de mais exército deles, então vou só resolver. Nossa, velho. Precisa matar minha Amazona? Porra. 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 Beleza, né? Pra matar o que agora? Mas isso aqui é de resistência física? Põe para esses caras aqui que eles são resistentes. Na verdade... Põe para esse aqui que eles são mais sinistros. A espada da grandeza. A espada da grandeza é uma arma pomposa com rico pompe, que confere mais força ao portador no calor da batalha. Flâmula Lichetana. O emblema dessa bandeira é antigo e dói aos olhos de quem o vê. Ainda que aqueles que caminhem diante dela em batalha estejam protegidos por um escudo arcano. Acólito da Academia da Luz. Acólito da Academia da Luz canaliza magia de luz purificadora para seus mestres. Bruguês já vi. Bruguês também. Algum lugar aqui que não me dá... Só aqui atrás? Regiãozinha difícil de andar. Aqui parece estar de boa para repor o exército. Coloca a benção da deusa em um lampeio de armadura polida e vestes brilhantes se o templar ataca veloz e mortalmente. Gorgazã... Não vai ajudar muito colocar negócio para gerar dinheiro, porque a gente perde 50% aqui, né? Mas não quer dizer que não gere nada. Isso aqui que é legal, que aumenta a renda gerada por portos em 50%. Só que aí o clima inadequado tira os 50%, então a renda é o que está aqui. Zandrig, vou colocar para você aqui um level 2 de guarnição. Gorgazã também. Mago pode colocar para você reservas mágicas. Templário. Coloca... Repor tropas. Se eu não gastei todo o dinheiro necessário, a gente vai colonizar aqui nesse turno. Só a reposição começa um saco, mas enfim. Daqui a pouco a corrupção também reduz bastante aí, porque só estava com esse negócio por causa da construção. Embora ainda tenha personagens aqui, que eu não sei quem é. É preocupante. Herbert... Pode cair mesmo. Ou seja, eu já mexi, né? Eu estou pronto para parlayar. Eu estou pronto para parlayar. Agora minha força é 3 por causa dos meus machucados no exército aí. É, o top 3 está acirrado. Deve ser o Trogue que está pisando aqui. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Você tem uma proposta? Parque de Inagressão, sem uma oferta monetária, não aceitaremos. Encontrei a tribo Chifre Rubro, que não seja perto do Leonardo, mas o José dele está machucado por causa da colonização. Tá, é bem longe, então não dá tempo de recuperar. Aqui coloca o Spurgo da Corrupção. Vamos indo aqui para cima de Cambry. O que é esse barulho? Tá ouvindo? O que será que é esse tornado em volta de Cambry aqui? Acho que é isso mesmo. Doideira. Vamos lá para Penhasco Negro? Não, vamos pegar essa província aqui. Tá, já dá para vir para Cavalburgo também, vamos tentar colonizar. O ideal pode ir para o level 2. Beleza, agora é ficar quietinho por algum tempo com o Leonardo aí, porque ferrou muito a nossa guarnição, a guarnição não, nosso exército aqui. Mas, tá tudo pegado aí das cidades e tá safe, por enquanto. Tá, tudo o resto já foi mexido. Talvez nem tenha essa rebelião aqui, é que a gente tá ganhando uma ordem pública por personagens também. Então, tá segurando bastante isso. Enfim, passamos. Ainda tá subindo. Eu ainda não achei nenhum mod que deixa você customizar, tipo, a árvore de habilidades do Goat, porque eu queria muito poder fazer isso. Mas, por enquanto, eu não achei nada. Não só isso, né? Porque, como ele fica passando de uma facção para outra, eu queria ver o que a máquina coloca na árvore de habilidades dele quando ele vem para mim. Se é que ele vai para outras facções antes de vir para mim, né? A minha alma é aquela que é meio estranha do Goat. Assim, eu entendo o que quiseram fazer, mas eu acho meio estranho. Arquiteto, planejar construções do começo ao fim, esse é um conceito estranho por aqui. Esteja presente nas regiões, acompanha também das construções. O que o imperio pediu? Ah, tá. Leonardo, acho que você vai repor mais rápido aqui, mas se eu trazer você para cá, aí a gente vai se ferrar um pouquinho por causa que vai ter rebelião aqui. Então, fica de boa aqui. Volta para Waysmond e vamos voltando até Midland. Luca Ferrara. Achamos aqui uma facção dos Trolls, hein? Obviamente que eu não vou deixar ela ficar andando na minha cidade aqui de boa. Talvez eles sejam nossos vizinhos, então. Esse aqui é o líder da facção, esse chefe Yugman aí. O que é que é isso aqui? Para emboscada, né? Não, põe mais um de baixas capturadas. Guarnição. A guarnição vai até o level 5? Hummm. Esse aqui não tinha antes, hein, eu acho. Habilidade da guarnição. Barragem de canhão. Deve ser tipo aqueles canhões de Sartoda. Bacana, gostei. Bem bacaninha. E eu tenho que conseguir esse Mark aqui, level 5, também. Tá, pegar a Camry com certeza não será uma tarefa fácil. Vai ser gente pra caraca. Mas deixa eu tentar ali ver aqui que... Se eu conseguir trocar a instância seria maravilhosa, na verdade. E aí, pra cá. Tá, vejo ali 3 exércitos. E eu já alcanço a cidade? Alcanço, com 1%. Bastante guarda da tumba. Eu não tenho morteiro pra acertar eles, eu não consigo ver o que tem no exército. Talvez essa batalha só será possível se eu pegar a ajuda do exército do Luka aqui. Seria a maneira mais segura de fazer a batalha, pelo menos. Porque só minha infantaria não vai dar conta disso aqui. Se eu parar de cobrar tributo aqui em cima... 7 turnos pra ter rebelião. Se eu conseguir trazer ele no próximo turno. Na verdade é de 7 turnos porque ele tá dentro da cidade também, né? Tem esse problema. Deixa eu ver. Quisito artilharia... Artilharia não, arqueiros. Eu tenho 3. Pra pegar uma muralha com 2 heróis aqui... Seria meio tranquilo. Mas como eles tem 3 senhores... E mais um herói da guarnição... Eles tem 4. Então pelo menos 2 vão tá na muralha. Então não vai ser tão fácil quanto eu quero. Brigar contra o rei da tumba... Ou o guarda da tumba. Vou te fazer um corte que tá subindo um caminhão loucamente. Brigar contra o guarda da tumba... Que é antifantaria... Quando eu só tenho... 1 antifantaria... Seria problemático. Bastante arqueiro também. Bastante monstro. Monstro até que eu tenho antigamente pra brigar com eles, mas... Ainda assim também é arriscado. Se a gente reverar o portão... As cavalarias conseguem fazer um pouquinho de estrago. Principalmente esse aqui... Por causa do dano mágico e dano de fogo, né? Contra o morto-vivo. Que é maravilhoso. Não, eu realmente vou precisar de ajuda. Então vou segurar aí a... A bagaça até trazer os meus carinhas ali em cima. Não tem nada aqui que dê ordem pública, né? Nas estratégias. Tá de pesquisa... Esse aqui é bom, hein? Delirio da grandeza. As irmãs não tem são da cavalaria... E a L4 tributária aumenta. Só tem que tirar a ordem pública. Nossa, esse aqui é muito bom. Para a ordem pública, mas ganha 50% de saque, pilhagem e renda de spoiler pós-batalha. É muito bom aquilo ali. Bom, essa lâmina de antar-hacker... Seria bom para... Colocar para o nosso templar ali. Essa espada mágica do príncipe da tumba treina a vitalidade de suas vítimas, Imbuindo com a essência roubada o corpo do portador. Armadura, alma da discórdia, talismã, essência global. Color de penas. Só para a unidade voadora, né? Então, não. Aguardemos, então, a chegada dos nossos reforços das superfícies. Você está conseguindo recrutar... Nem guardadum você está conseguindo recrutar. Você não colocou esse aqui, level 3. Você está recrutando carruagens e cavalaria, basicamente. Eu acho que a gente vai tomar uma leve atrição aqui. É. Eu tinha esquecido de mexer eles. Hum... Ele subiu com um exército cheio ali para Zandri. Eu estou pronto para parlorar. Esse é um problema. Tá lá, o backland foi destruído. Talvez só vou conseguir atacar o Cedric quando eu estabilizar a província de cima ali. Perder a Zandri que não tem que ser de português, que eu não fiz nada nela demais ali. Se for perder a Zandri para pegar a Cambry, vale muito a pena. Bom, aparentemente os trolls mandaram um troll de monóculo para fazer de pulmaceia com o Gringo aqui. Fizeram uma aliança. Fazer esse último turno aqui, antes da gente sair por hoje, que o vídeo já está batendo uma hora. Vem até aqui, Golkirk 50%. Tá, eles realmente estão indo para cima de Zandri. Não é um exército tão forte, mas para a minha guarnição com certeza é. Bom, vocês abandonaram aqui a cidade agora. Com menos gente, talvez seja possível atacar só com esse exército aqui, hein. Vamos lá. Vamos ver aqui, vamos fazer uma baguncinha aqui, já que ele tirou o exército cheio, né. Ok, 20 ventos de magia para começar, tá ótimo. Vamos atacar daqui mesmo, que eu posso usar meu canhão aqui. Quem sabe fazer algumas kills aí. Então, vocês esperem aqui. Meu herói e você fica aqui. Eles têm uma catapulta na guarnição, né. Esse é um pouquinho preocupante. Fica aqui, vocês, Cavalaria. Eu tenho que guardar minha guardiã republicana para brigar com os monstros, então eles não vão subir na muralha. Vocês aqui, no entanto, podem subir depois. E meu mago espera uma chance para soltar uma magia aí que vai matar... Com sorte, assim, o exército inteiro deles para a gente. Vamos lá. Tenta não derrubar o toio para mim ali. Para não ficar enchendo o nosso saco. Andei em zig-zag, andei em zig-zag, andei em zig-zag. Andei em zig-zag, andei em zig-zag, andei em zig-zag, andei em zig-zag. Por que você está se aproximando da torre para acertar que você está literalmente vendo a torre, velho? Excuse me! Gente, nada, dá para botar o punho aqui em cima. Eu vou botar todo mundo aqui, na verdade, para sair da alcança dela. Formação, marcha! Great Swords! For Heldan Hammer! Cold-blooded killers! Advance, Struki! Tentando posição? Nós somos Sigmas Lens! Vai perder metade da vida minha infantilha tomando flecha. Mas, tranquilo. Assim, a gente nem precisa destruir a torre. Está quase todo mundo fora. Beleza. O que jogaram aqui? Miasma? Dá para acertar uma guarda da tomba lá dentro? Qualquer uma? Ali? Certinho, velho. Olha essa snipada de canhão agora. O nosso Templar aí que não vimos ali do Tanda. Outro miasma? O que porra é essa, galera? Outro miasma. É difícil existir tanta magia assim, bicho. Mas, bom. Gaste magia. Suprem coragem. Vou tocar a bandeira de receita magia esse aqui, né? Mas, por enquanto, não precisamos dele aqui. Dá para acertar esse cara também? Não. Acertar não é com esse fim, então. Quero indiretamente se você acerta a guarda da tomba que está lá embaixo dela. Mais um miasma. Eu admiro a guarda da tomba mesmo. É melhor. Imagina, me faltaria. Tomou três magias seguidas. Agora foi. Para quem vai ser o próximo que eu vou mandar. Vamos mandar você, elfos. Vocês vão esfolar esqueletos, basicamente. Embora acho que não funciona se for morto-vivo, né? Não, não fala nada. Se for morto-vivo, não. Vamos mandar os esfoladores, então. Por que o meu herói está quase ameaçando a correr? Por que você perdeu tanta liderança, cara? Calma aí. Calma aí, estou curioso. O que você perdeu de liderança? Não consigo ver. Não consigo ver dos outros, mas é a sua não. Por que? Tem a seta no meio aqui, inimigos mais fortes e velozes, atacados pela retaguarda, assustados com a unidade inimiga, não, cara, se assustar não, está tudo bem, velho. Vamos pegar essa outra elevação aqui, não sei não, essa outra elevação aqui não ficaria melhor. Vai lá, cara, esfora lá os esqueletos. Por que eu atiro lá embaixo, é que vocês estão aí, velho. Não consigo botar vocês na muralha. Então, miasma. E o cara do miasma, mano? Lá no fundo. Ele está jogando o super lançado o tempo inteiro, né? Opa. Eu já vi que estão fazendo muita coisa aqui, né? Além de morrer em 3 segundos, eles não vão fazer nada. O único morro mais alto é aqui, mas vocês vão conseguir ali. Eu não consigo botar vocês aqui, pô. Eles vão ficar tomando ameaça pra mim aí, até acabar a magia deles. Eu vou subir uns arqueiros aqui agora. Eles já praticamente abandonaram a porta aqui mesmo. Eu vou sair aqui porque tem um lugar perfeito pra você jogar a esfera ali, ó. Guerreiro-esqueleto do lado de... Um monte de arqueiro. Toma a miasma. Toma a miasma. Eu não consigo botar ninguém na muralha, pra falar a verdade. Algo de errado não está certo. Não está acontecendo, bicho. Está acontecendo, bicho. Uma aglomeração interessante aqui também. E são duas guardas da tumba. Só que se o super lançado com muita gente perto, vai dar ruim. Amethyst, Wizard Vy Oryx Wrath Get out there Merciless Warriors Sir Death comes Moving Um pouquinho mais longe ai Só para não dar risco de Estar ruim Embora eu não possa super lançar essa magia Porque Coisa se eu vou lançar então joga ali primeiro Tome Volta pra cá magia, volta pra cá Volta pra cá Troll Tome Desce ali vocês, vamos lá brigar com os Oxabits deles Tome 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 Pode subir aqui mais um de vocês Tome 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 Pegar uma posição Tome 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 Antronta Atenção! 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 Nossos braços estão sem restos! Vamos lá! O Empire endere! Prontos para a guerra! Sim, General! Pegue o fundo! Pronto! Vamos! Atenção! 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 Pegue o fundo! Pegue o fundo! O Empire endere! Pegue o fundo! Pegue o fundo! O Great Swords! Ou o Emperor! Vamos debuff de novo todo mundo aqui! Nós somos o Sigmar! O Fort Helden Hammer! Atenção! Meu amigo! Vamos! 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 Esse aqui é o Sigmar do Exército deles! Um deles! Vão! As vezes eu estou apanhando deveras muito pra ele aqui... Não consigo usar meus arqueiros ali em cima e também não consigo usar aqui embaixo Não tem risco que vai, é uma boa parte da força do exército Não tem um de vocês que é a gente grande, não tem você Vamos passar reto ali e pegar aquela galera do outro lado Não dá para jogar mais um miasma no momento O herói deles está quase O herói deles está quase Passa reto, eu só deixo vocês brigando com a galera com esse vídeo Seu gigantes Veja a ele Um dos heróis foi Eu só queria possar meus arqueiros aqui para ajudar Amor da Discord, todo mundo Mais um debuff em todo mundo que está aqui brigando Um dos heróis foi De magia para todo mundo. Vamos para o arqueiro sozinho ali. Aplausos! 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 Se sobrou algum arqueiro vivo nesse lugar ainda, por favor, vêm aqui ajudar a atirar. Eu tive que usar mais arqueiro de melee nessa batalha. Aplausos! Se sobrou. O que é que está vindo a cavalaria deles? Aplausos! 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 Sim, meu senhor! Aplausos! Aplausos! Prontos! Aplausos! Sim general! Opa deus! Não se desligue! Opa! Opa! As armas são suas! Opa! Opa! Quem é melhor pra brigar aqui? Sai fora! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Ele vai desmatar essa porra! Tem muito cuidado com ele Preparar uma franqueada naquele cara ali Vamo lá Não vai pra perto do portão Quem que voltou aqui Não sei E o esqueleto lá no fundo Beleza Ele tá dando um morto Tem outro rei da tomba aqui no meio pra enfrentar Vamos pegar esses aqueles aqui agora Vamo lá Vamo lá No meio da menina Vai chegar aqui a sua segunda folha Preparare as lutas Vamo lá No meio da menina Os domésticos estão prontos Vamo lá Vamo lá A conversa Vamo lá Vamo lá Opa! Não entra naquele que vem atrás de você. Tem uma guarda-tomba aqui no meio. Próximo! Ele vai ser fechado com sangue inimigo! Sim, General? Tira tudo! Eu, Sigmar, vou! Próximo momento! Pegue a terra! Aqui ele vem. Vou tirando flecha nele que só falta matar os dois generals e ele desiste, eu acho. Tem ainda o sacerdote deles, que é de um dos exércitos também. Vem pra cá. Tá vindo uns unshabits aí, a gente falando que é eles. Tá, foi o general deles. Mais um. Só vem aqui pra herdar um dano de magia pra galera. Especarem-os! Para Heldenhalas! Para o Emperor! A carnagem espera! Para o Emperor! Vem ver que o nosso Templar aqui tá sinistro com essa arma de recuperar a vida. É o bicho briga e não sai da batalha nunca. Canhão, vem aqui! Eu sabia que o vídeo tava meio grande, mas decidi fazer essa batalha no final, mas enfim. Um pouquinho maior o vídeo aí, gente. Volto aqui vocês montantes. Vamos lá! Mas os sacrifícios valeram a pena, a gente pegou a cidade mais importante que eles tinham agora. E aí, morreu! Sim, eu cliquei fora da minha tela sem querer e o som do jogo sumiu por um momento. Eu peguei o esqueleto, né? Peguei o esqueleto, né? Peguei o esqueleto e a gente aguenta. Gastar uma magia, deu erro e se ferrou. E agora eles estão com o status reduzido por um tempo. Você ainda tinha força pra mais um miado, mano? Tem uma guarda-tomba aqui ainda. Para o Emperor! Preparo para o combate! Quase 10 dias aqui, pente falando que é água que ela guarda da tumba do outro lado. Vem! 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 Cavalaria, vem pra cá! Vem! Só falta aquela guarda da tumba ali. Vem! Não derrete não, eu vou dar investida. Não, não vou derreter! Ah, estou derretando. Droga! Isso aí! Peguei uma capital do Setra. E agora só tem um exército fora da cidade. Beleza, a gente perdeu aqui dois regimentos renomados, mas daqui a pouco eles voltam através de três, né? Mas, tudo bem, os sacrifícios valeram a pena, como eu disse. Vamos ocupar isso aqui agora. Incursor de tumba. Vencedores antigos, exuberantes e bem preservados esporos. Cuidado com as maldições. Conquitou vitórias sobre o rei da tumba várias vezes. Beleza. Pérola da angústia absoluta. Essa pérola negríssima absorve o medo e a apreensão e dúvida fortalecendo o âmago do portador. A gente pode gastar aqui um recrutamento global para pegar a guarda republicana, que eu perdi uma, né? Não, não perdi não, ela tá bem ali. Então agora só esperar liberar os regimentos renomados mesmo. Bom, pra você pode colocar... Pulmão de Aço. Mago, coloca só o Púrpura. Pra ficar melhorado. E ok. Bom, se eu passar o turno esse cara vai atacar uma cidade minha. E eu não quero roubar mais o tempo de vocês fazendo outra batalha com o vídeo já estando bem grande. Então, vou encerrar essa parte por aqui. Na próxima parte cujo nome da nossa briga aqui com o Seto, que quem sabe finalizamos ela. Então se você gostou desse vídeo deixe seu like aí embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito. Vejo vocês na próxima parte da campanha da Tileia. Até a próxima. Falou.